Tiago Abravanel move um processo contra Sônia Abrão e toda a equipe dela do A Tarde é sua. Da RedeTV o motivo? O ex-BBB não gostou nada dos comentários da jornalista e de seus funcionários durante o período em que ele estava confinado no programa da Globo. De acordo com Erlan Bastos, do portal InOff, o neto de Silvio Santos entrou com uma ação contra a RedeTV, a apresentadora Sônia Abrão e seus companheiros de bancada Tiago Rocha, Vladimir Alves e Felipe Campos, por supostamente terem feito comentários maldosos sobre ele. A defesa de Tiago Abravanel alega que Sônia Abrão e os outros jornalistas utilizaram sua imagem sem devida autorização, deferindo comentários ofensivos a fim de obter audiência e lucro. Os advogados exigem a retirada de qualquer material do A Tarde é sua de circulação. Que tenha menções ao ator, com possibilidade de multa diária no valor de 30 mil reais. O apresentador também exige uma indenização de 25 mil reais de cada um, totalizando 100 mil reais, por danos morais. Tiago Abravanel desistiu do BBB22, e antes disso Sônia Abrão e os colunistas do programa já faziam várias acusações e proferiam ofensas. Segundo a defesa do famoso.